Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Salve o som! Eu tô legal, na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o nosso balanço geral. A partir de agora, combinado, não sai caro aqui, Fih, Jequichonha, Mucuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata, tá com a gente aqui, juntos, misturados e abençoados, ó! Balanço geral, com o Nicomedes Felício. Eu estou aqui, Júlio Massulo, faça chuva, faça sol, caia granizo, é granizo, não é granito não, tá? Caia granizo ou não, vento, tempestade, sol quente, sol maneiro, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, é dia de feriado, é dia útil. Eu estou aqui, põe o Edinho pra fazer a saudação ao apresentador. Este é o Nicomedes Felício. Muito bom! Notícia atualizada, informação e entretenimento aqui, sim! Na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste. Eu e você somos parte desse timaço da informação. Vem comigo, não me abandone! Olha que é feriado. Lá estão eles, olha. Espia, isso é o retrato da gente brasileira. Gente que trabalha, que acorda cedo, de sol a sol, seja dia de segunda, de terça, de quarta, de quinta, de sexta, feriado ou não, está faltando um ali. Ele está lá atrás, olha. Daqui a pouco ele aparece, ele sempre aqui. Ah, mas dia de feriado, dia de feriado o diretor... Olha ele lá! Até o diretorzão trabalha, deixa de feriado. Quarta-feira é feriado nacional, 20 de novembro de 2024, o feriado do Dia da Consciência Negra. E sobre a data, é importante que ela tenha se transformado, sim, em feriado, para que a gente possa fazer uma reflexão a respeito do quanto esse país ainda nos deve, a nós outros, pessoas pretas. Mas que a reflexão do Dia da Consciência Negra, porque fala de consciência, fala da gente se considerar como tal, mas também da gente levantar a bandeira e sempre lutar contra a discriminação, contra o racismo. Que esse dia seja um memorial, mas que amanhã a gente continue tendo consciência negra. Que amanhã a gente continue amando mais o próximo. E não julgando as pessoas por cor de pele, jeito do cabelo, condição social e outras tantas mazelas que essa sociedade brasileira ainda conserva, né? Que vergonha de algumas coisas do nosso Brasil. Mas o dia vale para a reflexão. Eu assumo aqui o chamado lugar de fala, como pessoa preta do morro da periferia, para dizer, sinto contemplado com esse feriado, mas eu espero algo mais. O BG já está no ar! Obrigado, obrigado, obrigado. Como eu disse, eu espero algo mais. E o BG já está no ar! Essas imagens ao vivo da nossa supercâmera no Pico de Bituruna, mostrando a região. Hã? Não tinha outra imagem melhor. O meu berço. Morro do Carapina. Ali eu conheço o Felipe Bebiano. Todas as ruas, vielas, escadarias. Eu sei onde tem esgoto a céu aberto. Eu sei onde está precisando de infraestrutura. Ali eu conheço de cabo a rabo. Ali eu conheço do Iapoque ao Chuí. Aquela rua no centro ali, ó. Está à esquerda da imagem, ó. Aquela rua Ipiranga. Lá na parte mais alta dessa rua. Estão vendo dois telhados lá? Posicionados? É, não. Tem dois telhados lá. Telhas, essa telha avermelhada lá. Como se fossem dois prédios paralelos. Não está vendo, não? Ali é a escola estadual Carlos Luz. E bem ao lado, ou em frente, está nada mais, nada menos que o endereço 375 da rua Ipiranga. Onde está a dona Irassema com o pratinho de canjiquinha acompanhando o filhão Nicomédias. Obrigado, Carapina. É o meu berço. Que emoção, hein? Que emoção. Obrigado por essa imagem, viu, equipe? Obrigado mesmo, obrigado. Obrigado. É o Carapina que está no bairro Nossa Senhora das Graças, né? O meu morrão querido. Tem também imagens da câmera da TV Leste que fica na sede da emissora mostrando o bairro Vila Rica. É um pedaço da Vila Rica. Lamonier, olha lá na JK que tem quase ninguém passando. Olha lá. Hã? Todo mundo descansando? Ai. Todo mundo em casa vindo do Balan Geral. Bebiano falou aqui. Juninho Dias já falou. Ô, Juninho Dias, você está com vergonha de mandar mensagem aqui, ô, Gabigol? Ô, não tem problema porque ele é meu contador, é meu amigo. Pode mandar mensagem também, ué? Está querendo mandar mensagem do menino Murilo, mas está constrangido. Você é de casa. Coloca aí, Panterinha. Esse número é conhecido. 33 é o DDD. É a nossa área de cobertura. Vou falar devagar. 99,111,14,43. Esse é o número. Vou falar devagar para você anotar. 99,111,14,43. Esse é o número. Eu falo é de vez. Minha locução devagar é essa. Rápido é. DDD,33,99,111,14,43. Muito gol! Temperatura pode chegar a 32 graus. Umidade relativa do ar varia de 53,93%. A gente fala rápido quando quer, Nike. Que nem narração de futebol. Mas aqui é o balanço geral. Tem toda uma velocidade, né? Pode mandar mensagem aqui e interagir com a gente, tá? É, porque é feriado, mas tem informação. Tem informação. Vem comigo que o balanço está cheio. Tchau, tchau, tchau.